Olá, pessoal! Estou aqui para convidar vocês para um evento que vai acontecer no dia 21 de outubro dentro do programa Via Viva Brasil Rumo à Aviação de Baixo Carbono. A utilização de combustíveis sustentáveis para a aviação civil. Uma tendência mundial, um assunto super importante, relevante para o nosso país e para o nosso planeta. Nós estamos fazendo esse evento em parceria com a GIS, que é a Agência de Cooperação Alemã, dentro do programa ProQR e eu queria convidar todos vocês a participar dessa importante discussão conosco. E maiores informações vocês podem encontrar no viaviva.infraestrutura.gov.br.